Tua família, volta pra ela Tua família, te ama e te espera Para o teu lado e sempre estar Tua família, volta pra ela Tua família, te ama e te espera Para o teu lado e sempre estar Tua família As vizinhas, muitas pernas surgem Tua família, volta pra ela Mas nunca está Tua família, te espera